Olha, esse pai que tá comendo, gente, e os galhos, tudo doido pra tomar dele aí, ó. Esse galho, e ferrojado, ferrojado, esse arrompado, ó. Como, perto aí desse pai, vê se ele não vai comer vocês juntos aí também. Isso aí, minha galera. Esse pai que tá até doentado, com gripe, porque já viu negócio dele. Chegou agora pra comer ele, ó. E essas galinhas aí, ó. Essas galinhas tudo querendo roubar a comida desse pai que aí, ó. Vê, galera, aí, ó. Olha, gente, vocês viram aí? Aí é que tá bonito pra chover, gente, ó. As nuvens, né, como tá aí, ó. Tudo nuvem de chuva, ó. Acho que vai dar chuvinho hoje aqui, pro salitrão aqui, ó. Acho que vai cair água hoje aqui, ó, galera. Tudo fechado. Já começou a dar uns pindinhos aqui. E o pai que chegou agora aqui, aí eu tô botando uma comidinha pra ele aí, ó. Vai tentar fiado, hein, Spike. Ih, você, galinha. Quer roubar, é? Vocês não já comeram também? Porque vocês não comeram na casa do dono de vocês. Quer dizer, vocês comem lá, rapaz. Nem aqui, não. E Spike aí não é besta, né, Spike? Comendo e rala, balançando o rabinho dele aí, que ele não é besta. Tá certo. Você também, viu, Spike? Né? Ele tá aduentado. Nunca vi cachorro gripado, pois... E é uma epidemia que tá dando uns bichos aqui no salito aqui. Tudo gripando. É o povo, é os animais, é tudo, gente. Pois é, galera. Vocês aí que disseram aí, um que botou no comentário, no chat que eu botei aí, diz que eu botei nos animais pra brigar, jamais o Cabeça Branca vai botar animais nenhum pra brigar. Eu faço, se eu parar, eu tô brigando. Ali, como eu botei o filme, a briga dos gatos, ali, brigando assim, eles lá pra comer, não é briga, não. Eu botei animais pra brigar, que eu não sou doido. É apenas a brincadeira com eles que eu faço. Não é pra brigar, não. Então, como uma mulher aí botou aí no comentário que não tava certo eu botei nos bichos pra brigar, eu não boto bichos animais nenhum pra brigar. O Cabeça Branca aqui jamais vai botar animais nenhum pra brigar. Isso aí é uma coisa que eu nunca na minha vida faço. Se eu ver brigando, eu faço a separar. Se eu ver galinha brigando, eu separo. Se eu ver cachorro brigando, eu separo. É um filme que eu faço ali, é brincadeira ali com pedaço de carne, com cor de galinha, eles pulando pra pegar, mas depois eu dou comida tudinho. Jamais eu vou maltratar os animais. Eu amo os animais. Nem sapo, eu deixo ninguém maltratar perto de mim. Cobra, não tem quem faça eu matar uma. Quem foi meu amigo que ia andar mais eu, não mata uma cobra, não mata um sapo. Não joga uma pedra num cachorro, nem animal nenhum. Eu gosto muito dos animais. É para poder olhar que a maioria das minhas filmagens é com animais. É galinha, é gato, é tudo. É porque eu gosto de animais. Eu não jodei os animais. Nunca, nunca na minha vida. Se eu ver brigar, eu faço a separar. Jamais eu vou brigar. Eu vou botar os bichinhos pra brigar. Não sou maluco, eu não gosto de brigar nem de ser humano e de animais. Pois é, gente. Vocês que viram esse filme aí, pelo amor de Deus, eu não boto animais pra brigar não. Eu boto a briga, eles brigaram ali pra comer ali, pra ver o canal que vai pegar primeiro. Não é briga não, gente. Jamais, viu? Já eu tenho uma boa tarde e muito obrigado pela audiência que vocês estão no meu canal. Estou amando e Deus que... Só Jesus Cristo que pode pagar vocês, viu? Com muita saúde, muita vida pra vocês e toda a família, gente. Eu agradeço muito nesse canal da Família Animada. Estou gravando só eu e minha filha e outra filha que o outro mesmo saiu, né? Aí eu não vou deixar o canal. O canal graças a Deus tá subindo e vai subir. Em nome de Deus e das redes sociais, gente. Viu? Tenha uma boa tarde. Um abraço pra todos e um beijo. Pra todos os meus seguidores. Todos que nos assistem, viu? Tchau. Já fui. Tchau.